Olá, pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para gravar mais vídeo de vocês de Roblox e nós estamos aqui junto com a minha mãe. Olá, pessoal, tudo bem? E, pessoal, estamos aqui com cavaletes, pessoal. Com a Jujuba e com o Chico. Chico. Gente, a gente vai cavalgar, né, mãe? A gente vai fazer isso. A gente vai ter um dia aqui de cuidadora de cavalos. Isso aí! Então, pessoal, vocês estão vendo que o meu cavalo aqui ele está com 31% de hungry, né? Ele está com fome, tadinho. E o meu também, vou comprar comidinha para ele. Então, eu também quero comprar. Está vendo essa... Eu não sei como é que se chama esse negócio de canapata de cavalo, pessoal, mas não é ferradura. Eu não lembro. Esse negocinho aqui parece uma polaina. É, de proteção, né? É, de proteção. E aquela head ali dele, eu vou comprar outra, pessoal, só porque é branco, né? E eu quero uma rosa que eu vi que tem ali. Então, bora lá. Ó, a menininha aqui disse que custa 10. Agora o Chico já matou a fome. Já? Nossa! Sim, mas eu já vou aproveitar e vou comprar mais um. Ó, vem cá, Jujuba. Deixa eu tirar a comidinha. Já para deixar, né, de reserva. Ó, Jujuba não quer comida, não. Não? Não. Ó, pessoal, deixa eu ir ali, ó. Aqui nessa Harrison Sadler, né? Nessa lojinha aqui, para eu comprar as coisas. Oi, moço, tudo bem? Olha, tem macacão. Que legal. Ó, eu quero essa, esse negocinho aqui rosa. É uma Pink Polos. É macacão para trabalhar na fazenda. Hã? Macacão para trabalhar na fazenda. Isso aí. Ó, pessoal, Pink Polos. Ai, vai gastar todo o meu dinheiro. Tudo bem. Vamos lá. Você só comprou? Acho que sim, não sei. Mas você não pagou aqui com carinho? Eu tenho que pagar, mas é a gente... Olá, sim, eu quero tudo que tem aí. Tá bom. Deu certo? Aham, deu. Então, ó, pessoal, deixa eu comprar mais comidinha, já que não vai dar certo. Vou comprar tudo em comida, praticamente. Ó. Oi, Sarah, tudo bem? Sarah? Quem é Sarah? Ah, Sarah, ela é veterinária. Ah, não, tudo bem. Ele tá bem, o meu horse. Não se preocupe. Desculpa incomodar. Tá tudo tranquilo com ele, por enquanto. Ó, deixa eu subir aqui, pessoal. E vocês estão vendo aqui também o meu cavalo, não sei o seu, mãe. Ele tá com sede? Tá com sede, aham. Você não trocou os teus itens? Não, mas eu tenho que trocar lá no lugar de troca, quando a gente pega os cavalos. Ah, tá. Lá no estábulo. Então vem, mãe. Não, mas não é ali? É só clicar ali no cavalo e equipe? Ah, não. Tem que clicar no nome, é verdade. Pera. Vamos lá, gente. Dá um pulo aqui. Ó, já tem um poço de água aqui. Isso, vamos pegar aqui. Ó, deixa sair do cavalo. Não, eu deixo meu cavalo lá atrás. Eita. Não vai dar muito certo, mas vai demorar. E daqui a pouco vai começar uma corrida, Ju. Vamos participar? Vamos ver quem ganha? Claro. Ó, deixa eu só dar uma aguinha pro meu cavalinho, né? Ah, eu já tinha água reserva aqui no meu inventário. É bom sempre deixar o pau de cheio, né? Aham. Ó, pessoal, aqui... Olha, temos black, temos white. E agora tem o pink, gente. Olha, que fofinho. Ai, que bonitinho. Ó. Uh. Ó, vai começar a corrida. Ai, ai. Mãe, tem que dar play, hein? Vamos lá. Tem que dar play, não pode esquecer. Play, pronto. Play. Aí. Gente, vamos participar de uma corrida. Uh. Yes. E o meu cavalinho, né? A Jujuba já vai estrear o novo equipamento dela, né? Ó, então eu vou... Ai. Nossa, por que eu tô com uma cordinha? Nossa, você tá com uma cordinha. Aham. Nossa, gente. Aí, vai começar. Ai, ai, ai. Ué, que legal. Será que é com obstáculo ou é sem? Acho que é sem, mãe. Ó, tô vendo que a pista tá sem obstáculo. Acho que é só corrida mesmo. Nossa. Ah, então bora lá. Olha como eu tô no meu cavalo. Socorro. Nossa. Que isso, Ju? Ah, não. Vai. Vai, vai, vai. Nossa, todo mundo disparou. Corre. Corre, corre, corre. Vai, Choco. Vai, Choco. Vai, Choco. Vai, Chujuba. Vai, Chujuba. Vai. Passei todo mundo. Passei todo mundo. Vai, Choco. Na verdade, eu que tô em primeiro. O Choco. Não, não, não. O Choco tá com o Spirit aqui, que é o outro cavalo. Tá uma batalha. Tá bom. Nossa, o Spirit, ele tá indo pra trás. Aqui, a Jujuba tá do lado. Não, a Jujuba tá na frente. Não. Corre, Choco. Vai, Chujuba, vai. Não. Gente, como nossos cavalos, eles são iniciais, né, ele não corre tanto. Mas eu tô na frente, gente. Bora lá. Ué. Nossa. Não acredito que a Jujuba só na frente. Como assim? É, gente. E eu ainda tive que sair do cavalo. Teve uma desvantagem. E ainda conseguiu se recuperar. Aham. Vai, vai. Nossa, galera, eu não acredito. Eu vou chegar em segundo. Eu acho. Corre, cavalo. Corre, cavalo de corrida. Corre, cavalo. Não, tem uma menina aqui, o Spirit. Não, não, não. Ó, Spirit, toma cuidado, hein. Juju me é forte. Eu não acredito, me passou. Agora vai querer passar você, Ju. Ah, não. Já tô pertinho da minha chegada, nem pense. Nossa. Galera, que competição. Corre, corre, corre. Eu vou chegar em terceiro. Isso se não vier nenhum lá de trás, né. Pelo menos você vai chegar em terceiro, né, mãe. É um bom lugar. Nossa, galera. Vai. Cheguei em terceiro. Nossa, gente, eu ganhei 40 de din-din. Muito bom isso. Ai, que legal, galera. Mãe, quase que você ficou aí em segundo. Sim. Vamos aqui agora trabalhar na fazenda, conversar primeiro aqui com o George. Sim, eu só tô limpando meu cavalo, porque ele tá meio suzinho. Ó, pessoal. Eu também vou dar uma limpadinha, né, pra ele ficar sem por cima. Para de rodar, cavalinho. A Juju tá girando, pessoal. Ó, deixa eu ir lá. Girando, girando, girando de um lado. Come mais um pouquinho. Beleza. Vai, Juba, anda. A Juju não tá querendo me apetecer ultimamente. Ó. Vou conversar aqui com o George. Cheguei. Sim, ele quer que eu colhe tomate. Ok, vou colher. Tá, então a gente vai ter que colher tomate? Sim. Beleza, pode deixar. Vamos colher todos os tomatinhos que tem aqui, ó. Ó, vamos pegando tomate. Será que ele vai dar uma... Tomate pra gente? Acho que não. Será que não, gente? Nossa. Ó, tô pegando aqui... Ai, gente, que gostoso colher tomate. Aham, ó. Você vai clicando aqui no tomatinho, pessoal, você vai pegando. Ó, vamos pegando aqui o tomate. Quanto será que tem que pegar? Depois a gente tem que voltar lá e falar com ele. Eu acho que tem que pegar todos. Será? Acho que sim, mãe. Nossa, pra missão ficar completa? Será que é tudo? Não sei. É muito. É muito. Verdade, mãe, é muito. Ó. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Tem ali, ó, do ladinho, Ju. Não tem ali um... Um chequezinho ali debaixo do cavalo? Clica lá. Tem que pegar 50 tomates. Eu peguei 26 até agora. 50? Nossa, eu peguei 30. Então, na hora que der 50, daí já pode ir lá falar com ele que a missão cumpriu. Ufa, gente. Aleluia. Ó, vamos pegando aqui mais tomate, né? Agora tem que vir aqui pro lado da mãe. Nossa, galera, quanto tomate tem que pegar? Nossa, tem que pegar a fazenda inteira de tomate, né? Tô achando que tem 50 tomates aqui. Eles vão fazer extrato de tomate. Vão fazer aí uma comidinha pro nosso cavalo de tomate. Talvez, né, pessoal? É a hora que o cavalo gosta mais... Deixa eu ver se já não deu. Ah, não, tá quase, tá quase, tá quase, tá quase. Só faltam seis. Ah, consegui já. Conseguiu, Ju? Ah, já. Vou falar aqui com o George. Olá, George, tudo bem? Sim, já consegui quebrar todos os tomatinhos. Quebrar não, colher. Exato. Olha, o George me deu 75. Yes, George. Valeu, George. George, meu querido, eu já fiz. Olha, muito bem. Vamos lá, mãe. Eu vi que tem um gatinho por aqui, mãe. Você já viu? Ah, sim, vi. Aham. E tem uma garotinha aqui do lado, ó. Ela tá precisando de ajuda. Quer ajudar ela? Vamos aqui que a gente já tá do lado dela? Aham. Ui, peraí. Ui. Aê. Deixa eu ir até com o meu cavalo até ali. Pessoal, vai ter outra corrida, mas eu quero fazer as missões que tem. Sim. Olá, Eni. Tudo bem? O que você perdeu aí no Maze? Tem. O... O... Como é que é o nome? O urso dela. O ursinho de pelúcia, gente. Então vamos achar o urso dela, né, gente? Nossa, gente, vou ter que procurar o urso. No labirinto. Aham. Como é que você perdeu se o urso voltou? É. Alguém jogou? Achei o urso! Você achou, Ju? Achei, você deve ter conseguido. Ah, onde que tá? Tá pro lado... Ai, pera, mãe, não sei nem como voltar agora. Nossa. Eu tô perdida. Não, é por aqui, pessoal. Olha, eu sou boa de labirinto. Tá, agora só falta voltar, né, gente? Nossa, eu só tô me batendo aqui no labirinto. Ai, é pro outro lado, eu acho. Mãe, você não foi pelo mesmo que eu, né, provavelmente. Não. Então é pro outro lado. Tá. Aqui. Oi, Eni, achei teu ursinho. Tudo bem? Oi? Ui, pera. Aqui. Opa. Sim, eu achei teu ursinho de pelúcia. Pode ficar bem feliz. Ou tinha mais algum. Nossa, ela me deu 75 também. Olha. Me deu essa economia, Zé. Cadê você, mãe? Eu tô perdida no labirinto. Então, gente, a mãe vai tentar achar o... Vai fazer sua missão do gatinho. Aham, eu vou lá fazer. Eu já vou sair daqui. Aham, beleza. Um dia eu saio, né? Um dia, pessoal. Quando terminar o vídeo, a mãe ainda vai estar lá, mas tudo bem. Perdida no labirinto. Aham. Ó, vamos lá, pessoal. Vamos andando aqui pro gatinho. Porque a gente tá conseguindo recuperar o nosso dinheiro, hein? Sim. Olá, gatinho. Miau, tudo bem? Você quer leite, provavelmente, né? Ó, tem uma tigelinha aqui de leite. Ou você quer peixe. Qualquer coisa eu peço pra ele pra você. Miau, 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 miau. Nossa, tem de todo. Miau. Ok. Onde que eu vou pegar leite? Lá no... Acelero? Isso. Oi, mãe. Conseguiu sair do labirinto? Consegui, mas não achei o urso. Então depois eu procuro lá. Mas ela quer todos os ursos também. Você já deu um pra ela. Já tá bom, né, gente? É, já tá bom. Vou fazer essa missão aqui do gato. Ai, ai. Ah, ele deu um potinho de leite. Que legal. Aham. Ó. Uhul. Bom é que eu larguei meu cavalo lá do outro lado, né? Agora tem que andar. Tem uma vaca. Aqui, ó. Tô pegando o leitinho dela, ó. Uhul, 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 uhul. Pegando leite, pegando leite. Muito bom. Nossa, já escureceu já. Já peguei aqui o leitinho, mãe. Ô, o cavalinho, assim. Ah, tá. Achava que você queria entrar ali dentro. Vamos, 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 Jujuba. Ai, ô. Super. Pucutop, 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 pucutop. Eu gosto desses barulhos, pessoal. Ó, vamos entrar aqui. Vamos lá, dona vaquinha, um leitinho pro gatinho. Como que é o nome desse gatinho? É... Mers Noris. Mernoris. Mernoris. Olá, gatinho, tudo bem? Miau, 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 miau. Ok, já consegui. Aí só vai faltar a missão de consertar o moinho. Consertar o moinho? Sim, o moinho de vento aqui que tá estragado. Com quem que tá essa missão? Eu já posso fazer agora. Tem que ir lá, ó. Tem que ir lá onde comprou a ferradura. É uma daquelas moças que estão paradas lá. Ahn... Vamos lá, pessoal. Só consertar a última coisa pra ela. Que assim, né? Ah, só faltou isso mesmo, ó, gente. Sim. Taukutsu Jôna. Jôna. Então tem que achar a Jôna. Achei já, Jôna. Oi, Jôna. É Morris, Ju. Morris? Morris. Não, é Norris. Norris. Mr. Norris. Mr. Norris. O nome do gatinho. Ó, vamos lá, Jujuba. A gente tá conseguindo ajudar bastante pessoal até. Olha. Ó. Ahn... Repare três alguma coisas. Vamos lá, então, né, pessoal? É do moinho, né? Tá. Qual que é o moinho? Do lado do celeiro. Esse aqui, né, provavelmente. Acho que é. Uh, aham. É. Deixa eu consertar isso aqui. Fala aqui com a Joana. Tô reparando aqui, ó. Nossa, demora aí pra reparar isso aqui? Sim, Joana, posso te ajudar também. Mas a Júlia já tá lá. Será que eu consigo fazer também? Acho que sim, né? Nossa, eu vou ter que subir lá esse moinho. Mãe, é que assim, né, ela quer que você conserte o outro moinho dela. Vamos lá consertar esse moinho, então, né? Já tô consertando aqui, mãe. Gente, vida na fazenda não é fácil. Tem que trabalhar muito. Tem que ajudar todo mundo. Pra todo mundo ficar feliz, todo mundo te ajudar depois, entendeu? Sim. Ó, oi, mãe. Oi, tô aqui embaixo. Você não consertou direito, tá tendo que refazer aqui embaixo. Uh, olha, ele já tá rodando. Sério? Aham, que legal. Maravilha. Vamos lá, pessoal, vamos voltar e vamos pegar já o nosso dinheiro. E terminamos aí todas as missões, não é mesmo? Sim. Ó, todas valem 75, pessoal. Então deixa eu voltar pra lá. Já vai ter bastante dinheirinho. Quanto de dinheiro você já tá? Eu já tô com 314. Só fazendo essas missões, pessoal. Viu? Viu? Aê, pessoal, consegui terminar. Ai, ai, Chuchuba, tivemos um longo dia hoje. Mas é só ficando por aqui no dia hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal, deixe o seu like, deixe o seu like de compartilhar, sete reais. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, galerinha.